E para finalizar agora as dicas da semana dos streamings, vamos ver o que há de novo no Amazon Prime Video. Vamos lá! Sexta-feira é dia de estreia no Amazon Prime Video, estamos falando do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul. Alex Claremont Dias é o mais próximo do que seria um príncipe nos Estados Unidos. Ele é filho da presidente do país, Ellen Claremont. Junto da irmã mais velha June e da melhor amiga neta Holleran, que é um gênio da computação e neta do vice-presidente americano, Alex integra o chamado Trio da Casa Branca, uma poderosa estratégia de marketing. O filme é baseado em um romance que chamou a atenção por mostrar uma espécie de rivalidade entre o rapaz e Henry, o príncipe mais novo da Inglaterra. Por trás de tudo isso, há um relacionamento secreto que pode causar ruídos entre os países. Também na sexta-feira, estreia a segunda temporada de Cruel Summer. A série original do streaming acompanha a pequena cidade fictícia de Skyline, no Texas. Por lá, vive a popular adolescente Kate Wallace, que some sem deixar rastros. Então, Janet Turner, uma garota tímida, muda de personalidade totalmente e assume tudo em relação à vida de Kate, incluindo os amigos, o namorado e a vida social da garota desaparecida. Como vocês perceberam, a semana está recheada de atrações, então prepare a pipoca e se divirta. E claro, se você não quer perder nenhum detalhe do que está por vir, é só continuar ligado aqui no Olhar de Itaunilso, que a gente traz as principais novidades pra você. E a gente sempre pensa em distâncias cósmicas com medidas gigantescas, não é? Mas olha só essa. Duas estrelas estão tão pertinho uma da outra, que levam menos de duas horas para se orbitarem. Vamos ver. Um sistema binário localizado a apenas 457 anos-luz da Terra possui uma rotação tão apertada que as duas estrelas caberiam tranquilamente dentro do nosso Sol. Ele se chama ZTF-J2020-5033 e é composto por uma anã marrom de alta massa e por uma anã vermelha de baixa massa, girando uma em torno da outra em uma órbita de 1,9 hora. Essa distância equivale a menos da metade do raio do Sol e é sete vezes menor do que já foi observado em qualquer outro sistema de estrelas binárias. Conforme explicam os cientistas responsáveis pela descoberta, a anã marrom do sistema é relativamente pequena, com apenas 17,6% do raio e 13,4% da massa do nosso Sol. Já a anã marrom tem quase o mesmo raio de Júpiter, mas tem mais de 80 vezes a massa do gigante gasoso. Outras propriedades do sistema sugerem que as duas estrelas são bem antigas. Para a equipe liderada pelo astrônomo Karim El-Badri, os dois astros já teriam sido consideravelmente maiores do que são e isso pode significar que eles já estiveram pelo menos cinco vezes mais distantes um do outro. No site do Olhar Digital, você encontra mais detalhes sobre essa descoberta curiosa, incluindo informações sobre a frenagem magnética em sistemas binários, as diferenças entre anãs vermelhas e anãs marrons e muito mais. Vale a pena conferir.